Eu quero saber sobre a história da noivinha do Aristides. E é óbvio que eu não vou pedir para a senhora comentar sobre a noivinha do Aristides, mas a pergunta que me veio, e eu imagino que para muita gente também, é a seguinte, não pode mais xingar o presidente? Não pode mais fazer uma gracinha com o presidente? Ou seja, você não pode desagradar o presidente com o que você fala? Eu acho que é uma questão muito, muito importante e um momento, talvez, propício para a gente discutir isso, porque vale não só para o presidente, no meu entender, como para políticos. A gente sabe que a fama dos políticos é das piores, então tem muita gente aí que sente vontade e xinga mesmo nas redes sociais, pessoalmente, quando vai a algum evento, quando passa, xinga. Isso não é de hoje. Agora, o que aconteceu essa semana foi que uma mulher, e acho que muita gente aqui, a maioria deve saber dessa história, o presidente estava lá em Resende, participando de mais uma formatura de cadetes, e ele foi para a viaduta para ficar dando tchau para carro. E numa dessa passou essa senhora, essa mulher, e gritou, teria gritado, filho da tatatã, e teria falado noivinha do Aristides. O que ela falou, agora ela nega. Agora ela nega. Mas o fato é, o fato é, o presidente da república teria, ele próprio teria, tudo isso é versão, mandado a Polícia Rodoviária Federal, que estava ali com ele, claro, o presidente da república estava na via Dutra, dando tchauzinho para carro passar, a Polícia Rodoviária Federal é óbvio que estava ali acompanhando a comitiva do presidente, e ele, Bolsonaro, teria mandado a Polícia Rodoviária Federal vai lá e pega aquela mulher que teria chamado de filho da não sei o quê e de noivinha do Aristides. A história da noivinha do Aristides, o Aristides seria um sargento da época de militar ali do Bolsonaro, teria sido o professor de judô dele. de onde surgiu essa história, que seria algo mais entre os dois? Aliás, muita gente falando que a esquerda foi muito homofóbica nessas ironias que fez, então a senhora veja aí que tem todos os casos. Mas, enfim, a informação que se tem agora sobre essa mulher é que ela foi lavrada, um termo circunstancial, ela foi liberada depois de assumir o compromisso de comparecer em juízo. E ela foi detida nos artigos 140 e 141 do Código Penal sobre o crime de injúria, que tem pena de um a três anos, e multa e agravamento de um terço, se o alvo for o presidente da República ou um chefe de Estado estrangeiro. Então, doutor, eu sei inclusive que a senhora tem uma página no Instagram, Juizacarolina Munhoz, certo? Juizacarolina, só. Juizacarolina. Para quem quiser, arroba Juizacarolina. Ela gravou um vídeo explicando isso, para quem quiser mais detalhes, mas eu quero fazer essa pergunta. Quer dizer que a gente não pode xingar o presidente, o deputado? Não pode? É isso? Luciana, primeiro, olha, eu até vim conferir aqui, mas a pena de injúria ainda é menor do que você falou. É de um a seis meses de detenção ou multa. Quanto é quanto o presidente, aumenta em um terço. Então, a pena é muito baixa. Seria essa pena que você falou se se aplicasse a lei de segurança nacional. Mas a lei de segurança nacional só se aplica em difamação ou calúnia. E aí, qual que é a diferença? Porque as pessoas confundem muito. Calúnia seria se ela tivesse falado do presidente que ele praticou algum crime. Então, se ela chamasse o presidente de genocida, por exemplo, que muita gente fala, de ladrão. Doutora, e se ela chamasse de ladrão? Porque é isso que eu estou falando. É calúnia. É a lei de segurança nacional, percebe? Aí a pena seria um pouco maior. E difamação é quando você ofende a pessoa, de uma forma mais ampla. Você ofende a honra objetiva. Então, por exemplo, você vai na internet e ofende, não pela prática de algum crime, mas de uma forma mais contundente. Quando é injúria, é a honra subjetiva da pessoa. Por exemplo, eu viro presidente, chamo-lhe de bobo. Eu e ele ali, é uma coisa a mais. Então, na realidade, o que está em questão aí quando você pergunta? Não pode mais? Essa é uma questão que não é de hoje que se discute. Porque você sempre em direito, muitas vezes, nós temos mais de um direito colidindo. Mais de um princípio colidindo. E aí nós sempre vamos ter que analisar o que é mais importante. Nesse caso, nós temos o quê? A honra subjetiva do presidente e temos a democracia. Porque quando você impede as pessoas de darem a sua opinião sobre o presidente, muitos questionam se não colocaríamos em risco a própria democracia. Porque é do jogo democrático as pessoas darem a sua opinião sobre os políticos, sobre as figuras públicas. Claro que isso tem que ter um limite. Claro. Há sempre um limite. E o limite do quê? Do razoável. Do que a sociedade aceita como razoável. E isso é o que eu falei para você. Muda de acordo com a sociedade, de acordo com a história. E de acordo com a circunstância. Um jornalista chamar um político de ladrão é uma coisa. Um popular, numa manifestação, chamar um político de ladrão é outra coisa. Exato. Assim como, por exemplo, um juiz no jogo. Ele está acostumado, faz parte até da função dele ser chamado de ladrão. Você já imaginou se um árbitro de futebol fosse juntar todo mundo que chamou ele de ladrão e diziam que estavam caluniando ele? Porque ladrão é roubo. Então, quer dizer, é muito delicado isso. A gente tem que analisar caso a caso no caso concreto. A questão é, nós temos no nosso ordenamento jurídico alguns crimes que são considerados de menor potencial ofensivo. O que significa, para quem não é da área? São crimes de pena muito pequena, que o legislador entende o quê? Esses crimes não são graves o suficiente para que eles possam ensejar, por exemplo, uma prisão em flagrante. Esses crimes estão ali na Lei nº 9.099, de 1995, que é do Juizado Especial Cível e Criminal. No caso desses crimes com pena menor de um ano, menor de dois anos, é possível, por exemplo, uma transação penal. O Ministério Público pode, em vez de oferecer a denúncia, propor que a pessoa pague algumas cestas básicas, pague uma multa, preste um serviço para a comunidade, pode ser suspensa a ação por um período em que a pessoa cumpre algumas condições. Por quê? Porque são crimes leves, vamos dizer assim. Injurião deles, a pena é muito baixa. Mesmo com o agravante de ser contra o presidente, seria o quê? De três meses a nove meses. Está dentro do juizado. Então, não cabe prisão em flagrante. Então, o mais correto seria o quê? Se pegasse os dados dessa pessoa, se fosse feita uma ocorrência, que geraria o quê? É um termo circunstanciado, não é nem um boletim de ocorrência. Isso não gera um inquérito policial. É um termo circunstanciado, porque é um delito mais leve. A partir daí, a pessoa é chamada para que ela diga se ela se compromete a comparecer a todos os atos do processo ou não. Como ela foi detida, não é, vamos dizer assim? A polícia foi, a chamou, e ela foi até a delegacia de polícia. Isso às vezes acontece. Pode acontecer ali. Não só com o presidente, alguns delitos de menor potencial ofensivo, pode acontecer da polícia realmente pegar essa pessoa, o autor desse delito, e levar até a delegacia de polícia. O que acontece? Essa pessoa, se ela se comprometer a comparecer a todos os atos do processo, não vai ser presa em flagrante. Não tem porquê, não cabe flagrante nesses casos. Ela é liberada, dispensada, como aconteceu, e a partir daí ela vai ser chamada para uma audiência, se ela for primária, se ela nunca tiver praticado nenhum crime, tiver pôr os antecedentes, provavelmente o máximo que vai acontecer é uma transação penal. No caso, a mulher já está negando que ela fez isso, ou seja, não se tem nem certeza, né? Na verdade, ela nega que tenha falado o tal do noivinha do Aristides. O filho da não sei o quê, ela confirma, os advogados, no caso, é quem fala em nome dela, confirmam que sim, porque ela é uma profissional da saúde e ela teria realmente num desabafo xingado o presidente ou a mãe do presidente por ser uma profissional da saúde, por ter passado momentos críticos aí e muita gente sabemos imputar ao presidente da república boa parte da tragédia que o Brasil viveu com o coronavírus. Então, esse xingamento ela confirma. Agora, ela pede a primariedade, ela deixa de ter os bons antecedentes depois de um termo circunstanciado desse? O que acontece é que se ela aceita a transação penal, ela fica um período de tempo sem poder ter direito novamente a esse benefício. Ela não perde. Se ela optar por ser julgada e for condenada, ainda que seja por um mês, aí ela perde. Aí, talvez seja interessante a gente trazer aqui, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas já tiveram outras situações parecidas, com aquele jornalista, o Vila, acho que é Marco Antônio Vila, tanto o Lula quanto o Bolsonaro chegaram, aí eles fizeram o quê? Não foi preso em flagrante, eles fizeram daquele jeito que eu te falei, eles ofereceram queixa... Mas ele tinha falado o quê, o Vila, que eu não lembro e para quem não lembra? Uma das vezes para o Lula, ele falou que ele era chefe de quadrilha, entre outras coisas, e para o Bolsonaro, o senhor mostrou, inclusive de genocida, outras coisas. E ambos ofereceram em momentos diferentes, logicamente, o Lula já não era mais presidente, acho que foi depois. Bolsonaro, eu acho que era, sim. E aí, o que aconteceu? Foi oferecida queixa a crime, que é o normal. Por que esse tipo de delito? O que a lei entende? Não é um delito que ofenda ao Estado como um todo, ofende a pessoa. Então, a pessoa é a titular da ação penal, não é o Ministério Público, que vai oferecer a ação penal, como geralmente acontece. Ele não vai oferecer uma denúncia. A própria pessoa, se quiser, que a pessoa pode entender que tudo bem, eu não me incomodo de ter sido chamada disso que eu fui. Se ela entender que isso foi tão grave, ofendeu seriamente, ela vai oferecer o quê? Uma queixa a crime. E nesses dois casos, o que se entendeu? Que não era caso de ofensa, que a pessoa só estava realmente dando opinião, o jornalista, e que isso era importante no Estado Democrático de Direito, para a democracia. E a queixa a crime foi rejeitada em relação ao jornalista. Não sei nesse caso o que vai acontecer. Não sei nem se ele vai insistir. Ele tem que oferecer a queixa. Como eu disse, eu acho que um caso de jornalista é muito diferente. É muito diferente de você, de repente, criar uma ideia de que um popular não pode xingar o presidente mais. Não pode xingar de ladrão, não pode chamar de filho da não sei o quê. Que é uma coisa que a gente sempre fez a vida inteira. Inclusive. Eu lembro de outro caso também do ex-presidente Lula com aquele jornalista estrangeiro que eu acho que chamou ele de cachaceiro ou alguma coisa do tipo. O presidente queria expulsar ele do país. Mas aí a gente estava discutindo outra questão. Liberdade de imprensa. Até que ponto o jornalista pode falar algo assim? E não um popular. Inclusive, os advogados agora dessa mulher que teria dito algo sobre a noivinha do Aristides que isso aí está uma incógnita. Ninguém sabe se disse e não disse. Ninguém sabe por que disse. Aliás, o ex-ministro Jarbas Passarinho, coronel, ministro da época da ditadura, disse numa entrevista anos atrás que Bolsonaro quando ia a algum evento ou alguma coisa ele ia passar a noite com os sargentos. Que ele não ficava no clube militar com os oficiais. Que ele preferia ficar com os sargentos falando de uma maneira irônica. E reforçando então essa ideia, essa história de Aristides e tal. Mas os advogados agora da mulher eles dizem que não pode-se nem como é que eles usam o termo aqui? A senhora vai saber melhor do que eu. Não pode-se nem vincular a expressão filho da não sei o que ao presidente da república. Porque ela não falou presidente Bolsonaro filho da não sei o que. Ela só gritou lá filho do não sei o que. Poderia ser chamada qualquer um. eu já ouvi até falarem que essa expressão não se refere nem à mãe de ninguém mais porque já é tão usada que a pessoa já não quer mais ofender a mãe. E outra questão que é importante aí é quando um político fala isso de outro político. Já que estamos falando de liberdade de expressão. Teve, por exemplo, um caso quando o Bolsonaro também ainda era deputado e o... acho que Jean Willis lembra dele? ele também era deputado. Claro, claro. Ele deu uma entrevista para um jornal falando muitas coisas sobre o Bolsonaro. Bolsonaro se sentiu ofendido e entrou aí não foi com a queixa crime. Foi com uma ação de indenização por danos morais. Alegando isso que ele teria tido a honra afetada porque é possível quando a sua honra é afetada tem a questão tem a esfera criminal e tem a cível. Você pode entrar com uma ação de indenização por danos morais porque abalou a sua moral você ficou muito ofendido enfim, você pode... como disseram que aconteceu com o Bolsonaro a história é essa que diz que o filho da não sei o que ele nem ligou agora quando falou da noivinha do Aristides aí pegou é isso que o pessoal está brincando. Que ofensa que ofensa é essa enfim, eu não entendo muito bem porque isso ofenderia alguém mas enfim em relação ao dano moral o Bolsonaro entrou com essa ação e foi entendido que a imunidade parlamentar se estenderia até para entrevistas porque o parlamentar ele é imune em relação ao que ele fala na tribuna exatamente por conta do que você falou é necessário para a democracia que haja essa liberdade tem alguns parlamentares que até exageram um pouco é fato sim claro temos que ter um limite mas é muito importante para a liberdade para a democracia que haja essa possibilidade das pessoas expressarem sua opinião claro que até certo ponto com limite não é? mas claro não sei se algum limite foi ultrapassado aí não sei é essa é a questão bom resumindo eu vou pedir para o pessoal deixar a opinião aqui para dizer o que que acha acha que é exagero você um presidente mandar ir atrás de uma mulher que xingou ele de alguma coisa e para fechar eu acho que então o que fica aqui resumindo é que sim se o político quem quer que seja ele não gostar é um xingamento simples como esse vamos dizer vamos colocar assim nos dias de hoje ou mesmo chamar de ladrão político pode sim provocar não vou dizer uma prisão como a senhora já bem esclareceu não é um crime de gravidade mas pode sim trazer uma dozinha de cabeça para quem resolver gritar ali no meio xingar algum político é isso se conseguir identificar a pessoa pode entrar com uma queixa crime que mesmo nesse caso se o Bolsonaro por exemplo entender que tudo bem já foi já deu um paixão de orelha já foi suficiente e não entrar com a queixa crime acabou porque precisa é uma ação penal privada depende dele entendeu ele ainda pode entender que está tudo bem e achar que já foi suficiente eu acredito que ele quis dar um exemplo mesmo eu acho que é o que você falou nem o direito de xingar a gente tem mais vou te falar porque olha o que a gente sofre na mão desses políticos todos sabemos bem então nem o direito de xingar a gente tem a gente pode reclamar vamos reclamar em alto nível tudo bem também a gente não vai sair perdendo não talvez seja melhor ainda doutora Carolina Nabarro Munhoz muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no A Indignada muito esclarecedora a sua fala e fico alerta aí pra todo mundo obrigada se alguém descobriu quem que é a noivinha do Aristides conta pra gente mais que é é que é